Vocês querem, vocês quando falam, vocês querem clique, vocês querem é tumulto, vocês querem é dinheiro. Vocês não pensam na família dos jogadores, vocês não pensam na família do treinador. Quando eu dei a declaração, preste atenção que vocês também têm família, preste atenção que vocês também têm filhos. Negócios, quando eles vão para o colégio, vão no supermercado, vão numa loja, vão no shopping, eles podem ser xingados também. E aí vocês vão ver o que o jogador, a família do jogador, o filho do jogador, o filho do treinador passa. Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha, e aí muita gente não entendeu o que eu quis falar. Ou se fez de trouxa que não entendeu, ou é burro mesmo. Em 2024, precisou chegar a 36ª rodada para saber que vai continuar disputando a Série A em 2025, com essa vitória sobre o São Paulo, o São Paulo que soube no sábado, soube ontem, que já está na fase de grupos da Libertadores, com a conquista do Botafogo, fechou-se o G8. Sim, já foi mais tranquilo para o jogo nesse sentido. E aí o São Paulo, a partir daí, passou a brigar por mais nada. Um jogo muito mais tenso para o Grêmio, pela situação, circunstância, relação Renato-imprensa, tudo isso que já aconteceu no Rio Grande do Sul, com o desastre todo lá, enfim. Então era um jogo importantíssimo para o Grêmio realmente ganhar como ele fez. Em um determinado momento do ano, depois da catástrofe lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio foi melhor do que o Inter. O Grêmio, o Inter foi caindo das Copas, foi caindo das competições, não conseguia vencer no Campeonato Brasileiro, até que fez aquela mudança de tirar o Cudeio e colocar o Roger Machado. E aí, com mais tempo de preparação, porque por causa dos problemas, saiu de todas as outras competições, o Grêmio. Mas, em um determinado momento do ano, o Grêmio foi melhor do que o Internacional. Só que chega agora, na 36ª rodada, ali com a água batendo no queixo já, e consegue ali a permanência para a primeira divisão. Agora, tentar uma vaga em alguma competição continental, muito possivelmente vai ficar com a Copa Sul-Americana, que não é nenhum demérito você disputar a Copa Sul-Americana com possibilidade de vencer. Porque o Grêmio já entra na próxima temporada com a possibilidade, sabendo que é um dos gigantes da Copa Sul-Americana. Mas a gente ainda tem o hábito de tratar a Copa Sul-Americana como um estorvo, principalmente entre os clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Talvez esteja precisando mudar um pouco. Começar a disputar a competição dizendo, olha, eu quero, vou disputar, quero ganhar. Mas eu acho que lá, quando vai começar a disputar, Barreto, o pensamento já é esse. Pois é. Só que agora você tem a frustração de falar, puxa, agora é só a Sul-Americana. Mas é muito bom perto do que você está brigando ali com a zona de baixo. Eu tendo a não concordar contigo, Alex. Eu vou dizer por quê. Desculpa até discordar. Porque o time disputa o Campeonato Brasileiro falando assim, não, agora vou classificar para uma competição. Não consegue classificar só para a Sul-Americana. Aí começa a Sul-Americana e fala, não, eu vou poupar porque eu preciso passar na Copa do Brasil. Aí, não, agora eu vou poupar porque eu preciso de um jogo do Brasileiro. Aí você passa a Copa Sul-Americana inteira jogando com o time em reserva ou poupando o jogador para só ligar para a Sul-Americana quando chegar em uma semifinal. Como foi o caso do Corinthians, por exemplo. Muito bem argumentado. Eu concordo contigo. Porque pelo momento as escolhas elas são feitas. Mas eu falo assim, o pensamento de quando você vai começar a competição, ela é um pouco diferente de hoje, né? Eu falo assim, essa frustração de hoje, você ter que se contentar. Esse é um contraste que muita gente já aponta, né? O clube brasileiro passa a temporada ali enrolado, cai, não cai. Aí eu falo assim, não, mas agora conseguimos uma vaga na Sul-Americana. Beleza. Aí vira o ano, o Sul-Americana atrapalha a Copa do Brasil, o brasileiro. E é para os clubes grandes, maiores, de mais estofo, eles lamentam. Na Europa, a mesma coisa. O cara quer disputar. Imagina um Liverpool vai ter que disputar igual teve que disputar agora. O United, disse ano. O United, disse ano na Europa ali. Mas a hora que você está lá, você quer ganhar, né? Mas no pensamento ali, no final da temporada, é terrível mesmo. Mas, gente, para hoje, o que interessa para o torcedor do Grêmio é Série A em 2025. Ano difícil, né, cara? O ano foi difícil. O Grêmio não conseguiu voltar da questão das enchentes. Como voltou o Inter e essa comparação sempre pesa, né? Só que as pessoas, os times, os lugares são todos diferentes. O Inter voltou antes para casa. E isso a gente falava antes, eu lembro de falar. A gente não sabe como que vai reagir. E, Raed, você pode reagir melhor realmente do que eu, na mesma circunstância terrível que acabou sendo, né? Você viveu a realidade do futebol gaúcho. Você sabe que a frase do Diogo Olivier, que ele usa no Redação Esporte TV, é muito precisa, né? No Rio Grande do Sul, se grenaliza tudo. Se grenaliza. Tudo se volta para o grenal. Perfeito. Né? Então, assim, a campanha do Grêmio foi ruim. Tá bom, mas e a do Inter? Né? É. A do Inter foi boa. Então, piorou a campanha do Grêmio. Se grenaliza tudo. O impacto aumenta. Não tem jeito. Perfeito. Elevado desse jeito, não tem... É histórica, isso aí é briga da família, pegou fogo não sei aonde, é grenalizando. Tudo vira grenal, né? E a volta dessa situação, que foi uma situação que atingiu igualmente os dois... Quer dizer, igualmente não dá para dizer, é claro, né? A recuperação, como disse o Alex, foi um pouco diferente para cada um, mas os dois tiveram prejuízo no campeonato. Isso é inegável, né? Inegável. Só que a reação do Inter, a gente olha para a tabela, tá lá. O Inter perdeu hoje, no mesmo dia. O Inter hoje perdeu a chance de brigar pelo título. Por mais que a chance hoje fosse residual, mas o Inter chegou a trigésima sexta rodada pensando, será que eu consigo ser campeão brasileiro? O Grêmio chegou a trigésima sexta rodada pensando, será que eu ainda vou ter que me preocupar em não ser rebaixado, né? Os dois estavam em campos opostos da tabela. Porque você pode até colocar, que tem gente que fala, poxa vida, mas por que o Grêmio não fez como o Inter? Não vai conseguir fazer. Porque as pessoas que pensam num time é diferente das outras. Não somente pelo fato do Inter ter voltado quantas rodadas antes a jogar no Beira-Rio do que o próprio Grêmio. Mas acho que ficou marcada nessa temporada a diferença entre os elencos também, hein, Alex? Sim, sim, sim. O Inter hoje tem notadamente um grupo mais forte pelo Grêmio, né? Investiu antes, vamos dizer. Ele montou esse time no ano passado, né? Os jogadores mais... É, esse Grêmio, esse Grêmio, ele teve que vir sendo montado e ainda tem as dificuldades de lesões, né, e tudo. No contexto, tem a saída do Soares, que o Soares era metade do time do Grêmio, Soares vai pro Inter Miami, aí o Grêmio sofre pra pegar um atacante de referência, muda de novo o estilo de jogo do Renato, mas assim, em um determinado momento, volto a falar, em um determinado momento do campeonato, porque o Inter, ele fez uma gordura muito grande antes da tragédia do Rio Grande do Sul. Ele brigava ali pela liderança do Campeonato Brasileiro, e aí teve a tragédia, teve os jogos adiados, e aí ele passou um período muito ruim, o Grêmio voltou melhor que o Inter, depois da tragédia. Só que o Grêmio oscilou negativamente, o Inter fez a modificação do treinador, saiu de algumas competições que possibilitou com que o sistema de jogo do Roger fosse implementado e acabou o Campeonato Brasileiro, vai acabar o Campeonato Brasileiro numa posição muito melhor do que o seu rival. Vamos ouvir as entrevistas coletivas e ver também, né, começando pelo Zubeldia e já anunciando aqui que a do Renato foi dedicada ao confronto com a imprensa, que virou a marca do treinador do Grêmio nessa temporada. Agora clasificamos de maneira directa a Copa Libertadores, era algo que queríamos conseguir. Por supuesto que hay que prepararse muito bem para o ano que vem, em todo sentido, e temos que avaliar a ver como, como jogamos, que formación pongo com Juventude e que formación pongo com Botafogo. Viste, é uma situação um pouco incómoda porque, se bem um sabe que com esta camiseta todos os partidos, é importante competir e, por suposto, ganhar. E com respeito ao jogo, acho que fizemos um muito mal primeiro tempo, produto de errores nossos, perdemos algumas pelotas que nos agarraram em transição, acho que favorecimos as virtudes que tinham eles, e, no segundo tempo, acho que tivemos um controle bastante importante para descontar e, bueno, com essa jogada polêmica que não sei se foi penal ou expulsão, que acho que uma de as duas tendria que haver sido. Mas, bueno, é uma análise muito mais fina e o farão vocês. Eu não quero entrar de novo nesse assunto. Eu não quero, mas alguns de vocês da imprensa são culpados por causa disso. Eu já falei lá atrás, eu vou voltar a repetir para vocês. Algumas pessoas da imprensa estão acabando com o futebol, estão acabando com as entrevistas de jogadores, de treinadores, porque o que vocês pegam pesado é inacreditável. Essa semana vocês pegaram pesado comigo, eu mato no peito, estou nem aí. A minha vontade era de processar alguns de vocês, para tirar um dinheirinho de vocês. Não que eu preciso, mas para dar para uma instituição, qualquer pessoa, mas para dar trabalhinho para vocês, porque alguns de vocês, vocês chegaram no máximo. Vocês não têm mais respeito com o treinador. Vocês não têm mais respeito com os jogadores. E aí eu sempre falo para vocês, e olha que eu estou bem tranquilo, e eu sempre falo para vocês, como que vocês querem respeito da parte do treinador e por parte dos jogadores? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu falei para os meus jogadores. Se vocês pegam, na minha época, eu como jogador e outros jogadores, vocês não iam ter mais entrevistas. Não iam mais ter. Não iam. Infelizmente, todos vocês iriam pagar o pato. Porque o que vocês andam fazendo com o futebol, vocês estão acabando com o futebol. Vocês querem, vocês quando falo, vocês querem clique. Vocês querem é tumulto. Vocês querem é dinheiro. Vocês não pensam na família dos jogadores. Vocês não pensam na família do treinador. Quando eu dei a declaração, preste atenção que vocês também têm família. Preste atenção que vocês também têm filhos. Negócios, quando eles vão para o colégio, vão no supermercado, vão numa loja, vão no shopping. Eles podem ser xingados também. E aí vocês vão ver o que o jogador, a família do jogador, o filho do jogador, o filho do treinador passa. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. E aí muita gente não entendeu o que eu quis falar. Ou se fez de trouxa, que não entendeu. Ou é burro mesmo. Aí tem que botar na balança, para ver até que ponto ele é. Ele quis fazer a onda, ele entendeu, mas ele quis fazer essa onda, ou ele é burro mesmo. Então, o que eu vou fazer para vocês? Vocês aqui estão perdendo. Eu amanhã depois vou parar, só mais um que vou parar, sem problema algum. Agora, essa nova geração aí, essa nova geração, vou falar uma coisa. Quem leva o futebol à frente, quem sustenta o futebol, são os jogadores. E no momento que os jogadores acordarem, vocês vão ser prejudicados à imprensa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Uma hora eles vão acordar, para a realidade. Aí não adianta vocês condenarem. Porque o sistema de vocês, é quando um daqui ataca vocês, o sistema se une. Massacra ele. Massacra esse cara, ele está contra a gente. Aí vocês se une. É o sistema. Fazer o quê? Quando é na pelinha de vocês, para quê, né? Nossa, vamos nos unir. Esse cara falou da gente. Vamos nos unir. É o sistema, hein? Todo mundo se ajudando. Vocês estão acabando com o futebol. Essa que é a realidade. O Renato está precisando da praia, né? Está acabando o campeonato. Daqui a duas rodadas, ele pode vir para o Rio de Janeiro, jogar o futebol dele, né? Se comprimiu um pouco. Porque foi um ano terrível dele. O ano já não foi bom à beira do campo, né? Tanto que o Grêmio só agora se salva do rebaixamento. E sentado nessa cadeira aí, foi um ano horrível do Renato. O Renato era um cara que eu, particularmente, elogiava muito por saber lidar com esse contato com a imprensa. Sem fugir, respondendo as perguntas que eram feitas. Esse ano, ele resolveu apontar os jornalistas como inimigos. A tese que ele tenta defender ali de que alguns jornalistas estão acabando com o futebol é uma tese sustentada em absolutamente nada. Não deu para entender onde é que ele queria chegar. Ele tratou a união de uma classe como algo ruim, né? Essa união que ele disse que os jornalistas têm para se defender. Se os jogadores tivessem, talvez não sofressem tanto como ele disse que sofrem. E também o Renato está vendo um mundo que a gente tem dificuldade de enxergar. Um mundo em que os jogadores um dia vão acordar e aí vocês vão sofrer porque vão parar de falar com os jornalistas. Os jogadores já pararam de falar com os jornalistas há muito tempo. Esse contato hoje é muito limitado. O contato maior que a imprensa tem hoje é com os treinadores das entrevistas coletivas. E talvez o cansaço do Renato venha daí. Está falando muito em entrevista coletiva e não aguenta mais. Não aguenta mais os jornalistas. Ou alguns jornalistas, né? É um tema que ele repetiu ao longo do ano. Já chegamos à 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já chegamos ao último mês do ano. E ainda não sabemos quais são os alguns. Porque o Renato também não ajuda nisso. Ah, vocês se unem para se defender quando eu falo de alguns de vocês. Mas não sabemos quem são os alguns. Pode ser eu. Pode ser outro. Pode ser só a gente lá do Rio Grande do Sul. Podem ser só os que ele chama de jornalistas identificados. E para fechar, na lista de opções que ele deu ali, pode ser que você seja burro. Pode ser que você não tenha entendido. Faltou uma opção, né? Faltou nenhuma das anteriores. Pode ser que eu não tenha me expressado bem também, né? Ali realmente faltou essa autocrítica ao Renato. Se tanta gente entendeu mal... E isso é um exercício que jornalistas costumam fazer. Talvez o Renato pudesse aprender alguma coisinha com a gente, né? Também. Um exercício que jornalistas costumam fazer. Alguns de nós não fazem. Deveriam fazer mais. Se eu falei uma coisa e todo mundo entendeu outra, a minha primeira suspeita deve ser Poxa, não soube me expressar. Escrevi errado. Falei mal, né? E o Renato no trecho em que ele dá a nítida impressão de que está convocando o torcedor do Grêmio a pressionar jornalistas, seus filhos, suas mulheres, seus maridos, na entrada da escola, na saída de casa, né? Depois ele solta uma nota dizendo que não, não queria fazer ameaça, não sei o quê. Em momento nenhum parece ter passado pela cabeça dele. Poxa vida, me expressei mal. Não era o que eu queria falar. Por isso que todo mundo entendeu errado. Enfim, está chegando. Está chegando. Está chegando a hora de ir para a praia, jogar o futebol e relaxar e, de repente, ter uma temporada melhor, né? Em 2025. O Renato, quando foi embora, ele disse que vai embora daqui a pouco, vai fazer falta. Vai fazer falta como treinador, vai fazer falta como personagem, como faz falta como jogador. A gente gostava de ver o Renato em campo, né? Mas o tempo de todo mundo passa. Nosso tempo aqui vai passar também. Mas, assim, eu não gostaria que ele fosse embora agora, não. Acho que ele ainda tem lenha para queimar, né? Só que torço muito para que ele volte renovado em 2025. Acho que a reflexão é sempre importante para todo mundo. Eu, para mim, eu não sei nome, nada, mas me parece, ao longo desse tempo, que, obviamente, é muito mais algo regional lá, né? Com alguns. Porque ele também, em alguns momentos, ele deixou isso muito claro. Até de, pô, eu não vou falar nome, mas, de repente, posso falar. O estresse foi gigantesco, porque é o que ele transparece. Então, a gente... Eu, sinceramente, não consigo falar. Conheço bem o pessoal lá. Lógico que tem gente que pega, às vezes, pesado pelo seu lado lá, mas eu não sei julgar, né? Cada tempo é um tempo e eu não sei o que está acontecendo com ele para ele estar pegando tão pesado esse tempo todo com todo mundo. Ele é um cara inteligente. A gente não pode falar ao contrário do Renato. Então, não podemos... Eu não posso acusar, falar de A ou de B, de corporativismo de um lado ou de outro. Até porque o certo é certo para todo mundo, né? Nesse sentido. Que foi estressante, está estressante, isso é óbvio. Agora, óbvio que a gente não sabe também quem que é. E tem momentos que parece que, realmente, ele é mais generalizado, mas eu, para mim, tem algo que é lá. É com um, com dois, com três, que eu não sei quem que é, que ele acaba não... Que ele está com vontade de processar. Então, porque ele deixou em algum momento, assim, para a gente entender. Não deixou, Barreto? Ele... A cada entrevista coletiva, ele dá a entender que a insatisfação dele é com poucos. Sim. Mas em cada entrevista coletiva, ele fala com todos. E aí, quando todos se unem para defender esses poucos que ele não fala quem são, ele se irrita mais ainda. Quer dizer, me ajuda a te ajudar, né? Se eu souber quem são esses poucos... Facilita. Facilita a análise do que ele está falando. É porque a gente estando aqui de fora... O que esses poucos estão fazendo? Olha, o Alex está dizendo, né? Que o jogador tal não presta, que não sei o que. O Raed está dizendo que eu sou velho e ultrapassado, que eu não deveria ser mais treinador do Grêmio. Então, né? Vamos olhar para o que cada um está fazendo, né? A gente pode se criticar. A gente pode criticar uns aos outros. Até porque reflexão, ela só pode também ser feita. Eu acho que é de cada um. E a partir do momento que... Pelo jeito, da maneira dele se comunicar, ele não conseguiu, né? Fazer essa pessoa refletir e parar. Porque ele está lá convivendo e deve receber alguma coisa, algum tipo de pancada que não para. Não dá essa sensação. Só que a maneira de se comunicar ou em off ou nas próprias coisas, aí eu não estou culpando ele e nem o outro. Mas eu falo, não fica nada claro para quem, de repente, está favorecendo isso acontecer e não conseguindo resolver. Fica um incômodo, né? Eu tenho a nítida impressão que é uma troca aberta entre as pessoas que sabem exatamente quem está recebendo o recado. Com certeza o Renato não está falando para mim. Eu tenho minhas críticas ao Renato pela maneira dele jogar, pela maneira como ele porta ali. Mas ele não está falando isso para mim, porque eu não desvalorizo ele profissionalmente. Eu trato com respeito. Também não estamos lá no dia a dia. Não estou lá no dia a dia. Isso é totalmente diferente. É muito mais... Mas chega para nós. A gente roda a coletiva aqui no Troca de Passos. É isso. O problema é que quando a gente coloca aqui, treinador, vamos falar sobre o seu jogo. A gente espera que o treinador fale, olha, eu montei o time assim, eu criei uma estratégia assim. Muito próximo, por exemplo, vou fazer um elogio, muito próximo, por exemplo, do que o Felipe Luiz está fazendo em todas as coletivas do Flamengo. Do que em grande parte das vitórias, às vezes nas derrotas não, mas nas vitórias o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Então assim, quando você coloca o treinador para dar uma coletiva, você espera uma visão de jogo do que ele pensou naquela partida para conseguir a vitória ou alguma coisa parecida. Coisa que o Renato geralmente não faz. O Renato chega já no embaixo. Parece que ali tirar o pino da granada já faz um tempo, né? Agora, por que e como eles não resolvem, aí realmente vem esse troço. Ele nacionaliza, ele expande, ele sai do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de acrescentar que no geral, sem saber o específico, sem saber a quem ele está se referindo, eu concordo com muitas das críticas que o Renato fez aos jornalistas, a nós jornalistas. Eu acho que não cabe ao jornalista dizer que o jogador não presta, que não serve para o clube. Eu acho que esse tipo de coisa realmente imibe, intimida, ajuda a jogar o torcedor contra o jogador. Fica um negócio bélico, né? Faz o jogador se sentir mal na entrada da escola, quando vai deixar o filho, né? Eu concordo, no geral, com muitas das críticas que ele faz ao trabalho dos jornalistas. Agora, essa generalização... Todos os jornalistas que praticam esse caminho. Esse tipo de jornalismo. Independente do estado e coisa. Não é um perfil realmente... Agora, o método que o Renato desenvolveu esse ano para falar do trabalho da imprensa não levou ninguém a lugar nenhum. Não trouxe nenhum avanço. Esse ano foi duro para o torcedor do Grêmio ver o time jogar. O time se arrastou no Campeonato Brasileiro. O time teve poucas boas atuações. Se livrou do rebaixamento na 36ª rodada. O Renato não teve uma boa temporada como treinador. Não conseguiu tirar o máximo desse time. E, além de tudo, a gente teve que ver o espetáculo patético das entrevistas coletivas do Renato, semana após semana. Isso acrescentou... Enfim, acrescentou algo ainda pior ao que foi a temporada do Grêmio. Mas, de novo... Praia está chegando. Chega. Futebol ali. Tem água do mar. Tem outros líquidos também que ajudam a relaxar. Então, vamos ver se ele se renova para a próxima temporada. Porque é um personagem importante para o futebol brasileiro quando está no seu melhor. Quando está no seu pior, como nessa temporada. Infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo. É... Hoje já fizemos elogios aqui ao pessoal da...